MÚSICA Levar o nome do nosso Brasil pro mundo Eu não quero fazer isso sozinha Desde já eu convido todos vocês a soñarem comigo O sonho da coroa de Miss Universo 2020 Para os latinos, quero dizer que para mim Ser Miss Brasil é mais que representar Solamente a meu país Com esta banda, quero representar A toda a comunidade latino-americana Quero mostrar ao mundo A força, a graça e o talento De a gente latina Pois ao viajar ao redor do mundo Eu pude ver todo o prejuicio Que a gente latina sofre a donde chega Já não há espaço para isso Nós não somos os latinos Não, 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 não Somos os latinos E temos muito que contribuir Com o desejo do mundo Así que espero fazer de mi ano como reina Uma plataforma para que La voz de la gente latina Sea ouída To the Miss Universo organization And the international community I would like to say how honored I am To receive the Miss Brazil title And express my understanding That being a Miss Brazil Or being a Miss Universe Goes beyond just focusing On my career development It is an year of service A year as a spokeswoman Of this outstanding organization A year in which I want to use my voice To promote a deeper understanding And empathy between nations The union of peoples The worth of principles Such as respect, tolerance, authenticity And individual's empowerment I want people having big dreams And believing in themselves I want to encourage people To shine their light to the world And my commitment starts now Thank you everyone Gracias a todos Obrigada Brasilia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL